Oi, eu sou a Cristina, juntamente com a Patrícia, nós somos da Rocha Andrade Arquitetura. O nosso living foi concebido para um casal de aproximadamente 50 anos, que gosta de boa música, gosta de fotografia e eles curtem muito ficar em casa. Então nós pensamos numa decoração contemporânea, atemporal, e eles primam pelo aconchego. Venham conhecer a Mostra D&D Show aqui no UDU Morambi.